E aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo para o canal e hoje eu vou trazer um vídeo muito brabo porque eu vou mostrar para vocês o meu treino de peito que é funcional, você vai acordar com o peito pleno faz esse treino e depois quando acordar assim, você acorda, pega o celular e comenta no vídeo vamos ver se você não vai ter acordado com o peito dolorido porque esse treino que é muito brabo e também serve para você iniciante que não consegue fazer flexão ou consegue fazer poucas flexões e é isso aí, bora lá, eu vou usar minha paralela aqui, mas dá para fazer sem paralela só vou usar com ela porque é melhor, prefiro usar paralela, mas não precisa, se você não tiver paralela não tem problema nenhum, não vai mudar nada, então é isso aí, bora lá para o vídeo acabei de gravar um vídeo, caralho o ombro está doendo também entrar no grupo do canal, beleza? Porque tem grupo de whatsapp aí do canal e tem o instagram aí também, então é isso aí, bora logo para o vídeo mostrar o treino e bora lá é isso, vou usar aqui minha paralela é o seguinte, você vai fazer o máximo de flexão que você consegue, vai fazendo flexão você faz flexão e quando você não aguentar mais, você vai fazer assim ó tipo assim, você vai fazer o máximo de flexão vai fazer, aí quando você não conseguir mais fazer flexão, você vai descer devagar fazer a negativa, colocar o joelho no chão e subir, você coloca o pé no chão de novo na flexão, desce e é isso, você vai fazer isso Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só esse treino. Todos os treinos de peito. O músculo vai acostumar. E aí eu não vou mais acordar dolorido. Então é isso aí. Vamos continuar treinando aqui. E é isso, cara. Vai lá no grupo do canal. Link na descrição. Tá muito brabo o grupo. E dá hora comentar uma ideia de vídeo aí também. Sei lá, 5 minutos de barra, essas coisas. Pra eu gravar aqui no canal. E é isso. Não tô nem aguentando deixar a mão levantada assim por causa do ombro. Então é isso aí. Vou continuar aqui. E eu também acho que eu vou fazer algumas flexões na inclinada. Porque é brabo também. Aí treino aqui a parte de baixo do peito. E é muito bom também. Trabalha muito o tríceps também. Você acorda com o tríceps dolorido também. E é isso aí. Vou fazer mais um pouco da paralela aqui. E depois inclinado lá. Então é isso aí. Bora lá. Então é isso aí. Então é isso aí. Cara, deixa o like aí e se inscreve no canal. Vai lá no grupo aí, tá? Pô, quase que eu tropeço aqui na paralela. E confia, cara. Esse treino é muito brabo. Ainda não acabou o treino. Vou continuar aqui fazendo. Só não gravo mais porque tá acabando a memória do celular. Deu um pump da hora, ó. Nem treinei direito. Já dei esse pump. Então eu vou continuar aqui. Fazendo inclinada na paralela. Tentava rodas aí agora só inclinada. Umas cinquenta. Umas cinquenta. Umas cinquenta quatro vezes. Então é isso aí. Deixa o like aí e se inscreve no canal. E falou.